Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez galera, estou aqui pra falar sobre o banner, o novo banner de arma O banner da Katem e a arma do Aizen Tartaruga Galera, vou estar falando aqui sobre essas duas armas que são top demais, cara, são muito boas, beleza? Mas antes é claro, deixa o likezão aí, não esquece, seu like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Galera, na quarta-feira vou estar girando o banner pra valer junto com vocês Hoje é pra comentar sobre essas duas armas, mas na quarta-feira vamos estar girando o banner em live, cara Olha que legal, olha que maneiro, vamos estar girando na live de quarta-feira o banner da arma da Katem Que pra mim é uma das armas mais importantes, cara, aí do jogo Ela é muito, muito, muito roubada mesmo, essa arma aqui Ela é muito top Assim, tipo, você pode fazer várias coisas com essa arma aqui, galera Tanto o controle de fúria Quanto, no caso, formar totalmente um time de retirada de fúria, né? Enfim, cara, é muito top, cara, é muito top Não tem como explicar Quer dizer, não tem como explicar assim porque eu vou explicar pra vocês Eita, caramba Mas é isso aí, galera Vem comigo Como você já pôde ver aqui, ó Tem a arma da Katem e a arma do Aizen e Tartaru Vou falar sobre ambas as armas Mas antes, eu vou dar um giruzinho aqui só pra ver se Vem uma coisa de bom pra gente, né? Vamos lá Eita, vem uma coisa boa Vem uma coisa boa Vem coisa boa Isso, meu garoto Coisa boa, galera Olha que coisa boa Já diminuiu cinco do meu trabalho Agora só preciso, galera De quarenta e cinco Já ajudou bastante, cara Primeiro giro aqui foi maravilhoso Cara, dei muita sorte aqui De já pegar cinco da arma dela, beleza? Já tem aqui a caixinha, ó A caixinha veio pra cá Cadê? Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, ó Tá vendo? Última caixa Tem caixa pra gente de todas as armas aqui, cara Eu acho que eu tenho caixinha aqui guardada Mas, enfim Tá aqui, galera Vamos que vamos Falando um pouquinho sobre essas duas armas Primeiro começando com a arma do Aizen, né? Que também é uma arma bem chata A cara tem que trabalhar Também com retirada de fúria Por coincidência Então eu vou comentar um pouquinho aqui Vamos lá Causa dano a todos os inimigos Ele ataca, no caso, em área, né? Exatamente igual a Katem Só que ele dá a si mesmo Um escudo de 20% Do seu limite de vida E aumenta a sua taxa de bloqueio Em 20% Sky, quais orçãos São boas para o Aizen, galera? Temos aqui a opção de colocar o Hanataro Pra amplificar uma retirada de fúria dele aí Beleza? Temos a opção de trabalhar também Com a do Ginta Porque o Ginta vai te dar bloqueio Você bota a impecabilidade com o Ginta Faz aquele combustão de bloqueio E fica top demais Nesse Aizen, beleza? Isso por dois turnos Quando... Aqui a parte interessante Da arma, galera Quando o escudo Desaparece Todos os inimigos Recebem 12% Do limite de vida De dano Beleza, galera? 12% Do limite de vida dele, né? De dano E tem 80% de chances De reduzir a fúria do alvo Em 250% Cara, é muito roubado Isso aqui, cara É muito roubado Beleza? Só que tem aquela questão do escudo Ele tem que dar o especial E tudo mais Mas mesmo assim É bem interessante Porque quando o escudo desaparece Todos vão conseguir Aí vão receber Esse efeito aí Beleza? Eu não li, galera Sobre... Tipo assim Ele sem arma Porque eu acho que não tem muito sentido Eu vou falar somente daqui Da arma Porque a arma É que vai estar chamando atenção aí Pra galera nesse vídeo, né? Então não adianta falar que sem arma Aí eu tô falando com a arma, cara Porque com a arma Ele fica muito bom Galera Ele é um personagem muito top, cara Eu gosto muito do Aizen Embora assim Ele seja mais usado Em alguns servidores Muita gente não utiliza ele agora Mas ele tem habilidades muito legais, cara Muito legais mesmo São habilidades bem interessantes Que fazem dele um personagem assim É... Como você dizer? Bem estratégico Pra falar a verdade Dá pra usar de várias formas Ah, Sky Dá pra fazer ele começar Começando É... Dando especial Ué, galera Talvez sim Talvez até consiga aí Dependendo onde que ele fica Com a posição, né? E o personagem que esteja Bufando ele Ah... Ah, não vou dizer que não dá, né? Claro que dá Você bota ele como seu personagem De maior ataque E bota o Gindy ali de verão Tu vai fazer ele dando especial No início, né? Mas Entendeu? Ele não é um personagem Que vai dar especial no início Porque ele é tartaruga, galera Mas é muito bom Beleza? E vamos agora pra Katem Que o banner é da Katem Beleza? A arma do Aizen está de bônus Por isso eu deixei aqui para Depois a arma da Katem Pra gente poder conversar um pouquinho mais Vem comigo Que tem muita coisa boa aqui, galera Tem muita coisa boa Vamos lá Causa dano a todos os inimigos Como a arma do Aizen Ela ataca em área Reduzindo a taxa de recuperação de fúria do alvo De ataque em 30% Galera 30% de redução É muita coisa Beleza? É bastante coisa O Shinji para ser noção Diminui 20% A Unohana diminui 20% Ela diminui 30% E ela vai combater também Com a nova Zanpacto Zanpacto do Mayuri Que também reduz Se não me engano Em 30% Cara É praticamente aí Impossível da especial Reduzindo fúria O tempo inteiro E também Estando pegando aí E reduzindo a velocidade De recuperação O que é interessante demais Só que só funciona Por um turno Tá, galera? Infelizmente Tem 50% De chances De dar silêncio No alvo principal Beleza? E ainda causar No alvo principal Um dano de 15% Do seu limite de vida Até o máximo De 200% Do seu próprio ataque Então o alvo principal É o que vai receber Assim Os maiores Danos Os maiores Deboofs Essas coisas assim Aqui é o que torna A arma tão cobiçada Por muita gente Também por mim Infelizmente Eu não vou pegar hoje Vou deixar pra quarta-feira Porque como vocês viram A gente às vezes Consegue pegar Alguma coisinha de graça Então quando começa a girar A gente já começa a girar Lá bem adiantado Entendeu? Então por isso Eu tô esperando até quarta-feira E é bom que eu junto Mais alguns recursos Também Só tô com 21k Ah, acho que 21k E dá e sobra Eu sei que dá e sobra Só que eu já tô focando Lá na frente Galera Lá no banner da Nini Lá no banner Da Noel Beleza? Então Essas duas personagens Não sei como é que vai ser O banner De evento especial Se vai ser um evento fixo Como é que vai ser Esse evento Mas vai ser um evento Se vai ser fixo Se não vai ser fixo Se vai fazer parte da campanha Ou não Vai ser muito top Eu tô doido pra pegar Esses dois personagens novos Que já estão lá Galera Deve demorar Acredito eu Com uns dois meses Pra chegar Que é o suficiente Pra gente poder juntar Um pouco de recurso Se não Não tem quem dê conta Eu não gostaria De ter que gastar agora Eu gostaria de juntar Muito mais Só que é a arma da Katem Galera Como eu falei A arma da Katem Ela é cobiçada Por um motivo E voltando ao motivo Tá aqui embaixo Vamos lá Após o especial Diminui 200 de fúria Olha que legal Já começa aqui Após o especial Então ela causa dano Enche fúria E após ela encher fúria Que ela vai tirar fúria Então após o especial Diminui 200 de fúria De três alvos Aleatórios Ou seja Três alvos aí Completamente aleatórios Metade do time Vai perder fúria Melhor falar assim Que as vezes a pessoa Até esquece né Mas metade do time Galera Vai perder 200 de fúria Beleza E 30% Da taxa de recuperação Por um turno Rapaz É muita coisa Galera Muito bom Beleza É um bônus assim Muito interessante Só que se você notar aqui Ela já tem um bônus De 30% em cima Reduz a taxa de recuperação De fúria do alvo Da TAC Em 30% Por um turno E parece que ela tem um bônus aqui Para esses três alvos aleatórios Acredito eu que perca mais 30% Ou isso aqui é só uma reprise Do que está lá em cima Isso também é uma coisa A ser discutida Porém Vamos considerar apenas Os 30% de redução De todo mundo Galera É muito roubado Você ter Essa personagem Que você pode utilizar Como último Na formação Como muita gente usa O guin de verão Você pode usar A Katem Beleza O guin de verão Ele tira de três também Só que ele tira da Backline E não é 100% garantido Ela é 100% garantido De tirar de três personagens Só que é aleatório Então Também tem aquela coisa Você não sabe Mas ela vai poder ter A possibilidade de tirar Também da front O que é muito interessante Tirar da front Também é muito legal Beleza Porque não temos personagens Que tiram Fúria assim Dessa forma Como o guin de verão Então galera Uma arma muito boa Uma arma cobiçada Uma arma que todo mundo quer Eu infelizmente Dei muito mole Então acabei aí Não pegando a arma Quando deveria Porque eu não consegui Botar ela 5 estrelas Mas galera Além da arma aqui Como eu falei com vocês Deixa eu ver aqui Temos aqui também Os giros Que tu vai ter que fazer Vamos chegar no 100 Aqui Já tem mais coisinha Mas Aqui galera Na premiação Olha só Todos os personagens Aqui que pode tirar E aqui galera Nós temos chance De tirar Fragmento Universal Baú de Fragmento Universal Que já ajuda bastante Pedra do Despertar Ajuda muito Vamos ter mais iniciativa Aqui pra poder upar Brasão Livro Fragmento Pacote de Fragmentos UR A escolha Então Fragmento aqui Geralmente se tira Acho que uns 60 fragmentos Quando pega arma Pegando uma arma Dá uns 60 fragmentos Pra mim já Já vai ajudar bastante Porém Ainda vou pensar O que eu vou fazer Porque eu tenho Duas personagens de evento Daqui a dois meses Mais ou menos Será que Eu vou conseguir juntar Fragmento suficiente Eu não sei Então A princípio eu vou juntar Ela tá bem upada Com arma já vai ser o suficiente Não dá pra causar dano Ela é uma personagem estratégica Pelo menos Ao meu ver No meu time E aqui Vai estar iniciando A gente vai estar Fazendo aqui Galera Os giros Da Catem E eu espero Que até lá Eu consiga fazer também Cadê aqui O recrutamento Galera Aqui tá vendo Tô com 11 mil Eu preciso aqui De 12 mil e 500 Pra garantir De conseguir girar 12 mil e 500 Se não me engano Deve ter um broker 13 mil e 500 13 mil e 500 Mais garantido Mas Dá pra fazer Porque eu ainda não fiz Isso aqui ainda Eu tô fazendo A caça ao tesouro Aqui na caça ao tesouro A gente tem Bastante recompensa Então eu acho que Com a caça ao tesouro Até a quarta-feira Eu consigo pegar aí O que precisa Pra poder estar No caso Girando mais uma vez Beleza galera E é isso aí Se você gostou Se você curtiu Não esquece Se deixar o like Se deixar o like É muito importante Pra ajudar o canal a crescer Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas As notificações aí Beleza galera Até O próximo vídeo Valeu